O que foi? Nada. Eu engasguei. Ah, com o que? Hã? Tomando um pingo de vinho. Escondido. Um pouquinho de... A minha garganta cai. Não tá funcionando um pedacinho ali. Do que eu como, para ali. Para ali e engasga. Cadê o vinho? Tá ali? Você tomou escondido, né? Porque... Pelo visto, você tomou rápido, né? A garrafa que a gente abriu outro dia. Não, a garrafa tava cheia. Eu pulei um copão daquele grandão aqui assim, ó. E bebi tudo. Eu não tô brincando. Ah, cê vai tomar banho, sô. Eu não tô brincando. Ô, Caio, tem dó, Caio. Ah, não é assim, não. Ô, Caio. Não é assim, não. Tem dó, meu. Ah. Tudo que eu vou fazer errado, 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 errado. E tô sempre bem. Ah, meu Deus do céu. Depois eu acabo de tomar aquele pouquinho. Você queria que eu tinha que acabava tudo, né? Não. Não. Eu não queria que você acabava tudo. Eu não queria que você acabava tudo, não, meu. Que caba de tomar pouquinho. Não, mais tarde eu tomo. Eu vou jogar fora aquilo lá. Vai jogar fora. Vai, vai. Vai. Ô, meu. Pega lá na sua casa e joga. Aquele que tá lá. Não é esse que tá aqui. Ô, meu. Ah, tem dó. Ah. Não é assim, não. As coisas não é por aí onde que você pensa, não. Qualquer coisa eu jogo fora. Levo embora. Ah, não. É. Se é que eu fosse um pau d'água, tá certo. Não ia contra. Mas eu não sou isso que você tá pensando. É. Eu não sou pau d'água. Ah, tem dó. Ó, eu tô de olho em você. Eu também. Eu tô de olho em mim. É. Eu tô, eu tô muito de olho em você, viu? Ah, meu. Por que que você esquece desse jeito? Ah. Ô, meu. É? O que que a gente combinou? Não vai pensar que a dezoito é porco. O que que a gente combinou? O que que a gente combinou? O que? O que que a gente combinou? O que que a gente combinou? Combinou o quê? Que não era pra beber esses dias. Não, de jeito nenhum. Não é pra beber nada. Nada. Só comer. Mastiga ele. Eu mesmo não tá bebendo. É. Eu mastigo. É. E acho que porque eu mastiguei pouco. É onde que engasgou. É isso aí. Eu. Eu. Eu não tô com graça, não. Você não tá com nada? Eu também não. Se você não tá com nada, eu também não. Eu. Eu não tô com nenhum pouquinho de graça com o senhor, não. Você tá o quê? Com a boca certa? Eu não tô com nenhum pouquinho de graça com o senhor, não. Tô achando graça nenhuma. Você não tá achando desgraça nenhuma, puta que pariu. Olha só. Não fala assim, não, rapaz. Não pode falar essas coisas. Não. Rapaz, bem, foi bem se lembrar. E não pode fazer isso. Mas olha. Como que ele foi lembrar disso que ninguém lembra? Eu tô falando sério. É, eu também. Olha, rapaz. Você não esquece. O quê? É. Eu falei pra você. Mais tarde eu tomo lá. Não vou querer tomar isso aí agora, não. Eu vou jogar fora. Você vai jogar. Ai, que horror. O único pouquinho que eu tenho lá, que vai querer jogar fora. Aí sou obrigado a abrir mais uma garrafa. Olha, você toma vergonha. Você tá ficando pau d'água. Você tá. Escutou? Puxa, la vida. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Tô tentando matar um mosquito. O que que foi, rapaz? O que que foi? O que que foi? O que foi o quê? Eu tô quieto aqui. Não falei nada. Ou você escutou aí e falou que é eu? Olha. Ovô. Ovô. Você... Escuta. Você não ligou ainda lá, não, né? Mandei mensagem. Eu mandei mensagem. Você deixou mensagem? É. Tá bom. Tá bom. Ó. Quando chegar lá na segunda-feira, nós liga lá. Pra ver se pode ir na segunda ou na quarta. Tá bom? Tá bom. Combinado. Ai, gente. Que esperança, né? Que esperança. É, cai. 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 É isso gente, aproveitar o máximo Aproveitar o máximo Enquanto a gente tem Essa cabecinha branca Tarde gostosa O que ele vai fazer amanhã, Caio? Amanhã Se você estiver bem A gente tem que fazer vídeo Se você estiver bem A gente vai fazer o vídeo Você não quer fazer um mais tarde agora? Hoje? Hoje E amanhã nós faz outro Você falou que ia tirar o dente Ia ficar um tempo sem fazer É verdade O negócio de dente Você está pensando, está sangrando Você colocou o papelzinho aí? Não Coloquei o que ela mandou Está aí? Ah não, saiu agora Então põe lá É, vou pôr Aquele Esparadrapo O banho lá Colocado aí em cima Gas Gas E a gente fica ainda apertando ele Para ir parando o sangue Tá bom Mas se não me engano Eu vou ver agora Se já parou ou não Tá bom Se parou não precisa mais Tem que pôr Ó Tem que colocar Tem que colocar Tem que colocar Que tem ruga Não é que? Vamos pôr o aparelho também Cadê o aparelho? Ó Vem lá com a sua vó Se tem macarrão aí Eu quero que faz um macarrão hoje Eu faço Eu faço Se não tiver Você vai lá comprar Ai gente É um barato É um barato Ai meu Deus do céu Como que eu dou risada Como que eu me divirto Olha só por Deus Que legal Tantas coisas boas acontecendo Obrigado Deus Obrigado por nunca deixar Eu desamparado Por tantos desafios Que a gente já passou junto Quantas coisas Deus Que o Senhor me fez eu Provar que eu era forte Meu Mostrou pra mim O tamanho da minha força Bicho Olha Obrigado Senhor Obrigado Pai Deixa eu ir lá Dar uma sustência pro velho Colocar um gases Tomar Agora Eu tenho que tomar? Não Só colocar o gases Só por Deus Quer um macarrão? Traz macarrão Pra você vovó né Vai ajeitar tudo O velho foi lá falar Pura o aparelho Vem vô Vem pura o aparelho Vem Pura o aparelho aqui Vó Você tá bem? Como é que tá? A minha mãe já fez o chá Lá pra você Tá bom? Linda Tá daqui Eita Nossa Não Não faz isso Meu Não sai pegando O negócio Esse aparelho Ele aguenta mesmo Porque olha Vou falar pra vocês Pra aguentar o vovó Nese E as manobras Que ele faz Nossa Olha Esse aparelho aqui Da Kado Aparelhos auditivos Esse aparelho É o aparelho Mais resistente Do mundo Pra aguentar o vovó Nese Tem que ser resistente Pode deixar Pode ser Isso aí mesmo Tá Eu vou fazer uma sopa De fubá pra vó Tá saindo sangue? Ah tá Ainda Tá sangrando Não pode Ficar conversando muito Ó Ó Quietinho Não pode pôr água Ela falou Eu não ponho água Tem que pôr os gases aqui É difícil É difícil Gente Será que tem molho? Mãe Não Tem molho vó? Tem molho vó? Ó Você pegou um né? Isso Vai Dobre e coloca lá No 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 Tão os pontos Lá É não Não é tudo isso Não é assim Ô meu Pronto Vamos lá Vamos lá É gente É luta Todos os dias Dias de lutas Dias de glórias Vai tudo certo Tchau 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 Tchau